E se você já fez o seu alistamento militar e foi dispensado, e agora você precisa do certificado de dispensa, no vídeo de hoje eu te ensino como é que você faz todo esse procedimento, ou até mesmo você consulta online pelo seu celular sem ter nenhuma dor de cabeça. Mas antes eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscrever e deixar o seu like, tá bom? E sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Olá, eu me chamo Darlan Ferreira e no vídeo de hoje eu te mostro como você faz pra você consultar e até mesmo ter o seu certificado de dispensa online pelo seu celular, tá bom? E para isso vamos precisar da ajuda do seu navegador, seja ele o Chrome ou qualquer navegador que você usa pra poder navegar na internet. E vamos estar entrando no site oficial do alistamento militar online, mas pra poupar o tempo de vocês, eu vou estar deixando o link aqui desse site já na descrição. Mas eu peço que você assista esse vídeo até o final, senão você não vai conseguir acessar a esse site, tá bom? Vamos entrar aqui no nosso navegador e vamos digitar aqui na barrinha de pesquisa por alistamento militar, tá bom? E após você ter clicado no link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai vir para essa página, tá bom? Onde você vai clicar na opção já me alistei e vai esperar carregar essa página, onde você vai informar o seu CPF e a sua senha, tá bom? Eu vou estar preenchendo aqui esses dados e já volto com vocês. E após você ter preenchido o procedimento bonitinho, você vai ser enviado para essa página, tá bom? Onde você tem as opções de alistamento online, certificado militar, acompanhar alistamento, autenticar o certificado locais de alistamento e reterer certificado de dispensa, que vai ser a nossa opção, tá bom? Então dá um clique sobre ela. E você vai ser levado para essa página, lembrando que para você poder obter o seu certificado, é necessário que você pague uma taxa, tá bom? Onde você pode estar pagando via fixo ou até mesmo boleto. E após você pagar e constar que você fez o pagamento, você vai receber por e-mail aí, informando que o seu certificado vai estar pronto, tá bom? E após você selecionar a opção que você deseja, no meu caso eu escolhi a Pix, você vai ser direcionado para essa página, onde vai estar aguardando a confirmação do seu pagamento. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários ou entrando no meu canal lá no Telegram, onde a gente pode estar batendo um papo e eu vou mandar todas as informações por lá, tá bom? E eu vou ficando por aqui, a gente se encontra em um próximo vídeo. Aquele forte abraço, fui! Aquele forte abraço, fui!